Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um giro de terça, essa é a décima edição, a famosa lá décima. Então são já 10 terça-feiras que a gente traz para vocês as notícias mais quentinhas do mundo dos concursos. Se você não quer ficar por fora dessas novidades, já se inscreve no canal agora, clica aí em inscrever-se e ativa o sininho com todas as notificações. Porque aqui a gente posta desde agora do pré-edital para que você já vá se preparando com antecedência. Vocês sabem, quem começa a se preparar antes, quando sai o edital, está em um nível muito mais avançado daquele que começa a estudar no pós-edital. Então já se inscreve no canal, clica no joinha, o botão gostei, que fica aqui embaixo, para dar uma força para a gente continuar crescendo aqui. E compartilha com seus amigos essa notícia bombástica, tá bom? Então, primeira coisa, hoje nós vamos falar apenas de dois concursos de guarda, só que esses dois, para nós aqui do estado de São Paulo, são dois concursos que valem por até mais, porque são muitas vagas. Primeiro, o prefeito de Magidas Cruzes acabou de postar no Instagram dele, oficial, que ele criou hoje, sancionou a criação, a ampliação do efetivo da cidade para 148 cargos, 148 cargos. Se alguém soubesse, são 148 novos cargos, mas eu creio que não, eu creio que é uma ampliação, ou seja, não necessariamente o concurso terá 148 vagas, mas nós teremos sim vagas para esse certame. Ele disse também que já sancionou uma lei alterando o estatuto, permitindo barba à parada. Então, vai ser permitido barba também na GCM de Magidas Cruzes, tá? Então, nós já tínhamos falado isso aqui anteriormente, do concurso, e agora com essa sanção da lei, galera, cada vez vai ficando mais quente esse edital, beleza? Só que assim, a estrela dessa terça-feira é um edital que eu confesso que eu não estava esperando, eu nem coloquei ele nos previstos para 2023, só que agora ele está fervendo. É o concurso da GCM de São Caetano do Sul, São Caetano do Sul, no ABCD de São Paulo. Nós tivemos concurso para a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, para a Guarda Municipal de Santo André, para a GCM de São Bernardo, para a GCM de Diadema, só faltava a letra C. E São Caetano do Sul já autorizou, e além disso, contratou a banca para efetivar 94 novas vagas para a GCM, além de 150 para cadastro de reserva. Galera, é muita vaga, é muita vaga, você tem que aproveitar esse ano, você tem que aproveitar, para de fazer o que você está fazendo, vai estudar. Nós estamos em agosto, a gente não sabe quando nós teremos uma outra leva tão importante, tão grande, de concurso para a Guarda Municipal. Ano que vem é ano político, tudo mais travado, os prefeitos ficam meio assim de soltar concurso ano político, para não falar que é politicagem, mesmo sendo permitido por lei até certo mês, eles ficam mais assim. Então, galera, vamos acordar, 94 vagas mais 150 de cadastro reserva. Marcos, você falou que eles contrataram a banca, qual foi a banca? Foi a Vunesp? Não. Foi a IBAN? Não. Foi a Vunesp? Não. Qual foi a banca? IDECAM. Essa banca acabou de realizar um dos maiores concursos do GCM do Brasil em 2023, que foi o concurso da Guarda Civil de Fortaleza, no estado do Ceará. Deu muitos inscritos lá e a IDECAM foi a banca responsável por organizar. A IDECAM também fez a Polícia Militar do Ceará e muitos outros concursos. É uma banca grande, é uma banca conhecida. Inclusive, nós temos essa prova aqui da IDECAM, para que a gente tenha uma base de como vai ser aqui a prova de São Caetano. Então, não é algo desconhecido, não é algo pequeno, que causa desconfiança. É uma banca segura para você realizar. 94 vagas. Eu dei uma pesquisada nas legislações de São Caetano, pelo que eu encontrei, e eu já digo isso porque pode ser que no digital venha diferente, pelo que eu encontrei, exige 1,65m de altura para homem, 1,60m para mulher. Além disso, exige uma idade mínima de 21 anos. Eu não achei limite de idade máxima. Pode ser que seja em outra legislação, galera. Não é que vai vir sem limite de idade, mas tem uma chance de vir sem limite de idade, sim. Eu gostaria de saber se você tem interesse nesse curso preparatório para a GCM de São Caetano do Sul. Se você tiver interesse, na descrição aqui do vídeo, vai ter um link. É uma pré-matrícula. Para que serve? Você coloca o seu nome e seu e-mail. Depois, quando a gente lança o curso, você é informado em primeira mão e recebe também um cupom de desconto. Isso no curso pós-edital. Quem quiser começar a estudar agora já, eu recomendo que você compre o Vale de Meia com GCM de 2023 e comece a decorar as leis lá. O salário que esteve publicado lá, inicial, pode ser que tenha mais gratificações, é de R$ 4.121,49. Depois que saiu o digital, que a gente consegue ver melhor se tem algum adicional, se tem alguma coisa a mais do que estava previsto lá. Então, aparentemente, R$ 94 vagas, R$ 1.65 para homem, R$ 1.60 para mulher, R$ 150 vagas de cadastro reserva, idade mínima de 21 anos, IDCAM à banca, e R$ 4.121,49, a remuneração. Vamos aguardar se realmente se confirma isso. Eu quero que você também já comente aqui embaixo se você estava esperando, muita gente estava esperando esse concurso para São Caetano do Sul, por morar perto, por gostar da cidade. Então, comenta-me se você vai abraçar essa oportunidade. Beleza, galera? Então, é isso. O giro de terça, lá décima, vai ficando por aqui. Não esquece de clicar no botão gostei e de se inscrever no canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e bons estudos. E aí o giro de terça é online,